A gente tem que bater bem devagarinho. O que está fazendo aí? Tá fazendo bolo? Bolo de fenoa. O que o Rafael está fazendo? O que você está fazendo? Está ajudando a mamãe, né? O Rafael é ótimo. Ajuda a mamãe um monte. E a papai também. A mamãe, a papai também. Devagarinho, não espalhou. O que nós vamos fazer aqui para a mamãe? Vamos colocar as forminhas. Vamos? As forminhas. Vamos colocar? Você pode ter que colocar essa mamãe na forma, né? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Nossa, é cheia, o que está fazendo? Oh, oh, olha. Ele segura. O que está fazendo? O que está fazendo? Vamos lá. Vamos lá. Força. Força, Rafael. Mais força. Olha lá. O que está fazendo? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E olha. Ficou ótimo. Solta agora um pouquinho. Tchau Dá tchau E pra quem acha que nós não estamos Fazendo graça Ó Ficou bom né filho Agora vamos colocar na família O que é? O que é? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Quanto tem aí já? Seu monte... Seu monte. Seu monte. Ficou bom. Aê, põe tudo Pronto E esse agora? Esse a gente guarda pra depois Guarda pra depois, é Então, pega ele pra guardar Pega a lata Pronto Pronto